Os carnês do IPTU de 2021 começam a ser entregues aos contribuintes a partir do dia 1º de janeiro. Segundo a Secretaria Municipal da Fazenda, quem optar pelo pagamento em cota única, o vencimento ocorre em 15 de janeiro, com 7,5% de desconto para quem não possui débitos com o município ou de 2,5% se estiver inadimplente. Além disso, há ainda a possibilidade de parcelar o valor em até 10 vezes, desde que o valor mínimo da parcela seja de R$ 93,00, com vencimento da primeira parcela em 5 de fevereiro e nos meses seguintes, sempre no dia 5 ou no primeiro dia útil do mês.